Palavras. Hoje a gente tem o Estado de São Paulo, essa cidade de São Paulo tem uma organização muito boa, que a gente tem o Centro de Operações Integrados, que é coordenado pelo governo do Estado. Então, nesse Centro de Operações Integrados, a gente tem representantes da Defesa Civil, tem representantes da Polícia Militar, Bombeiros, a Enel tem posição ali, e outros prestadores de serviço público também. Então, essas ações de necessidade de remoção de árvores de grande porte, quando há uma queda, realmente a gente depende das ações do bombeiro, ações em conjunto com a Prefeitura, e isso tudo é coordenado nesse Centro de Operações Integrados. Então, há uma organização, os temas, os casos que são prioritários são tratados dentro desse Centro de Operações Integrados, com a participação de todos, e de fato, quando ocorre uma queda de uma árvore como essa, a remoção desses resíduos, que se a gente for imaginar, são 600 árvores que caíram nos últimos dias, não é tão simples de ser realizado, mas certamente aí os órgãos competentes estão tomando as ações para fazer as recolhas, a parte de Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, deve estar tratando para fazer a recolha desses resíduos, mas de fato, são 600 eventos de queda de árvore, simultâneos, vamos dizer assim, então gera uma complexidade de logística, com certeza. Bom, a gente conversou aqui com o Dárcio Dias, diretor de operações da Enel, sobre as muitas e muitas e muitas reclamações aqui de ouvintes, em função do serviço de atendimento, da demora para que a luz volte, para que a energia volte, e eu agradeço, viu, dar a sua atenção aqui com o nosso ouvinte, a gente espera que o serviço melhore. Obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade e desejo um bom dia a todos e a Enel vai seguir trabalhando até concluir todos os reparos para restabelecer o fornecimento de energia.